Abre aqui, por favor. Os policiais saíram às ruas logo pela manhã. O objetivo era desarticular um grupo criminoso especializado em praticar furtos através de fraudes. A Polícia Civil do Distrito Federal, com o apoio das Polícias Civis do Rio de Janeiro e do Ceará, deflagraram a Operação Spider. Foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva e doze de busca e apreensão em Fortaleza, Rio de Janeiro e em Planaltina de Goiás. Segundo as investigações, os criminosos invadiram a conta de uma idosa que é moradora aqui do DF e transferiram 400 mil reais para contas bancárias de empresas que não existiam. Em julho deste ano, os criminosos invadiram ilegalmente a conta de uma moradora idosa do Distrito Federal contraíram o empréstimo e realizaram transferências. Os autores ainda utilizaram de máquinas de crédito e débito para transferir o dinheiro subtraído. Até o presente momento, dez pessoas foram identificadas como integrantes desse grupo criminoso e poderão ser condenadas em até 26 anos de reclusão. O delegado alerta sobre esse tipo de crime. As pessoas devem tomar muito cuidado ao receberem qualquer comunicação de supostos bancos. Nunca devem repassar dados pessoais e senhas, bem como clicar em qualquer link. Devem também observar frequentemente a movimentação das contas e dos cartões de crédito para constatar o mais rápido possível qualquer tipo de irregularidade. Pela centria. Fui! 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 Obrigado.